A gente vai falando não só de Cascavel, mas de toda a região. É uma preocupação unânime, Estado afora. Inclusive, prefeitos da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, da AMOP, se reuniram para debater ações contra a Covid-19 e também sobre as eleições 2020. Amanda Guedes participa agora conosco e tem todos os detalhes. A AMOP está pedindo o subsídio do governo do Estado para que sejam abertos mais leitos. Também pede uma força-tarefa entre as cidades do Estado na ação contra a Covid-19. Também pede para que seja mudada a data da eleição para o dia 4 de outubro. Os prefeitos da região oeste estão muito preocupados que agora entramos no epicentro. A região oeste é uma região mais afetada do Estado do Paraná e precisamos também subsídios do governo do Estado. Estamos no limite dos leitos. Precisamos agora fazer uma força-tarefa, subirmos até Curitiba, conversarmos com o nosso governador para que tenhamos mais amparo para mais leitos de UTI. Os casos estão aumentando de uma forma muito rápida e nós não temos como cuidar da nossa população aqui no oeste do Paraná com os hospitais e com os leitos que estão disponíveis. Com relação à eleição deste ano, nós entendemos que é um ato inconstitucional. Porém, nós gostaríamos que fizesse então a eleição 4 de outubro. De outra sorte, a doença irá se propagar ainda mais e nós, prefeitos, mais uma vez, teremos que estar à frente dos trabalhos. Vai onerar mais ainda trabalhos para os prefeitos e gestores que estão com dificuldades neste momento e terão muito mais dificuldades. De Cascavel, Amanda Guedes. Obrigado, Amanda.